Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sábado por aqui, 17 de junho, aniversário do Lucas. Agora são 8h40 da manhã, ele tá dormindo e eu tô preparando ali, ó, a mesa de café da manhã, vou mostrar pra vocês. Quando tiver tudo pronto, aí eu vou chamar ele, né? Lili tá dormindo, Rafa tá dormindo e o papai saiu pra correr. Vou fazer a corrida dele de sábado de manhã, né? Daqui a pouquinho também ele tá chegando. Eu vou buscar uns docinhos, porque o Lucas me pediu docinho. Mãe, me dá de presente docinho, olha só. Eu quero um cento de docinho, 50 brigadeiros e 50 de churros. Eu falei assim, ah tá, aí eu fingi que esqueci, né? Ele até me perguntou ontem, tadinho. Mãe, tu pediu os docinhos? Eu falei, ih, Lucas, você não falou mais nada, nem lembrei. Mas mentira, eu já pedi, lógico, né? Mãe é mãe, né? Aí daqui a pouquinho eu marquei de pegar as 9h. Daqui a pouquinho eu vou lá pegar, aí passo na padaria, pego um pãozinho fresquinho, né? E vou mostrar aqui pra vocês como é que tá ficando aqui a mesa. Deixa eu virar aqui, peraí. Ó, tá assim. Tô falando baixinho, gente, pra não acordar eles, né? Eu só quero que ele acorde quando estiver tudo pronto. Aqui eu vou colocar o bolo, que eu já comprei tá escondidinho. Aí coloquei essa roupa de mesa, pratinho, ó, xícaras. Olha que linda essa xícara. Eu mostrei pra vocês, né? Que eu comprei em outro vlog. E ali, ó, tá ali, ali, ó. Aí boto esses passarinhos azul pra combinar. Aqui eu vou colocar a garrafa, garrafa não, a garrafa de suco e o estodinho. Aqui eu coloco o requeijão, a geleia. Aí aqui no meio vou botar as outras coisas, né? As outras comidinhas. Quando estiver prontinho eu mostro pra vocês, gente. Vai ficar uma gracinha. O presente dele tá escondido também. Quando eu entregar, eu vou filmar, né? Ele abrindo. Olha só. Tchan, 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 tchan. Olha, gente, que lindo. Tô arrumando a mesa, acabei de pegar o pão, acabou de sair, tá fervendo o pão. Vou arrumar a mesa toda e aí acordou ele. Tá pegando forma, gente, ó. Olha quanta delícia. Quanta gostosura. O pão tá quentinho. Agora eu vou pegar os frios. Tô passando um cafezinho, comprei um suquinho de laranja e tenho achocolatado também, né? Se eles quiserem. Estamos aguardando o aniversariante. Chegar. Vamos aguardar. Lucas! Estou voando o dente. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, tí, bú, Lucas, Lucas. Sopra a velinha. Quem será, com quem será, com quem será que o dia vai casar, vai depender, vai depender, vai depender, vai depender, vai depender se a Rafa vai querer. Filho, seu presente. Cuidado, cuidado que é pesado. Vamos ver qual é o presente dele, gente. Tchã, 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 tchã. Gostou do seu presente? Eu já mostro pessoal o seu presente. Ó, gente. Agora é o presente da Lele. Nossa, derrubou tudo. Dá um abraço, um beijo no seu irmão. Vamos ver agora o que é isso aqui. Ih, o que será? Ganhou o Kit Corrida, gente. Olha lá. Ele vai fazer a corrida. Ué. Obrigado. Gente, o que é que ele ganhou? O Kit Corrida. Vai começar. Ele falou que agora vai começar, né, Pim? Agora não para mais. Não para mais. Só com 24. Tcharam! Ó, o presente que deu. Letícia que deu. Obrigado, Letícia. De nada. Gostou? Gostou? O seu presente. Ó, gente. Abre aí, o pessoal quer ver. O que é isso aí? O presente que ele ganhou. Gostou? Tá sem suca, amor? Vou pegar mais. Tá bom. Ó. Gostou? Não, é mentira. Uau. Gostou? Gostou? Corta aí. Você não sabia que ele era suco, mas eu estava achando que ele era argentino, entendeu? Não, não. Vou pegar, minha, porque ele era examineu. Estou até sem queimar a mão, né, meu filho? Parabéns pra você Nessa data querida Tantas felicidades Muito obrigado Oi, povo! Pô, viemos aqui no FanFest E aí vamos entrar agora E vou filmar um pouquinho lá pra vocês Agora estamos indo aí nesse mini cabum, né Só que eu tive que tirar o som, gente Porque estava uma música, né Então ia dar direitos autorais E o Lucas filmou Ele estava bem do ladinho da caixa de som Então não tinha como deixar de jeito nenhum, né Mas foi bem legal Eu adoro, gente Esse tipo de brinquedo montanha-russa É comigo mesmo Então não tinha como... Tinha como... Tinha como... Tinha como... Rafa, Lucas e Lele agora aqui ó Jesus Vai, vai, vai Vai, vai E aí Oi, Jay. Dá tchau, pessoal! Minha turma! Estamos esperando aqui o pouco do sol, gente. Olha que lindo. Que coisa maravilhosa, né? Saímos do FanFest. Aí fomos assistir o pôr do sol. Lindo demais, gente. Lindo, lindo, lindo. Perfeito, né? Deus é maravilhoso. Não tem jeito. E assim, muito gostoso. Fica muita gente. Muito cheio ali onde a gente foi. O pessoal leva canga, né? Pra sentar, pra ficar assistindo. Leva lanchinho. Faz tipo um piquenique. E tem uma empresa lá que tem uma estrutura já montada. Que aí você aluga só o espaço, né? No caso, o espaço deles, né? Assim, eles levam a colcha ou uma toalhona. Põe uma mesinha, umas almofadinhas. E você aluga essa estrutura. Só que você leva a sua comidinha, sabe? Pra você também ficar ali assistindo o pôr do sol. Ficar ali conversando. Enfim, curtindo, né? Muito bacana. Nós adoramos. Vamos voltar lá, com certeza. A gente não sabia que tinha isso. Essa parte, né? Dessa estrutura. Só que a gente achou bem carinho, né? Então a gente vai levar as nossas coisas. Enfim. De lá a gente voltou pra casa. Viemos descansar um pouquinho. E a noite a gente saiu. Fomos pra pizzaria. Mas acabou que eu esqueci até de mostrar pra vocês. A gente ficou mais envolvido, conversando, tudo. Enfim. Foi muito gostoso esse fim de semana. Né? A Rafa tava aqui. Veio curtir o aniversário do Lucas. Que foi no sábado, né? Que eu filmei aí esse dia todo pra vocês. Foi muito bom. E aí acabou que a noite eu nem mexi em celular. Acabei que eu esqueci. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like pra mim. Tá? Que é muito importante. Se inscreva aqui no canal se você for novo. Seja muito bem-vindo. Não custa nada. Tá bom? Só apertar aqui embaixo pra se inscrever. Fazer parte aqui da família. Vai me ajudar demais. Eu vou ficar muito feliz. Comentem que eu adoro interagir com vocês. E compartilhem o vídeo pra me ajudar. Tá bom? Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.